Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem Jesus, perdoai e guiai os povos do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorri-vos e comidas que mais precisarem. Abençoai, Santo Padre, e aumentai a nossa fé. Onde tê-los pecadores, a vida da paz, e nos mãos feitos, nós temos. Nossa Senhora Aparecida, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Loureito, rogai por nós. Nossa Senhora Divina Pastora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São da irmã doce dos povos, rogai por nós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. No segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visita. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez uma larga e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí